E dentro do CNN Prime Time Eleições acaba de sair mais uma pesquisa da Tafolha. A gente vai primeiro com os números para o governo do estado de São Paulo numa simulação de primeiro turno, Yuri. É isso, Márcio. Vamos lá mostrar aqui no nosso telão a vantagem do candidato do PT, Fernando Haddad, com 35%. Vai vir, vai vir. Tá vindo. Mas a gente já vai adiantando os números aqui para não perder tempo, Márcio. Fernando Haddad teve 35% das intenções de voto. 36%, desculpa, 36%. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, 21%. O governador Rodrigo Garcia, do PSDB, 15%. Brancos e Nulos, com 12%. Só tem uma confusão. É 35%? Mas a nossa tarde já mostra 35%. 35%. Foi erro aqui do site, desculpa. Aqui está. Perdão. Então, 35%. Agora sim, com a nossa arte. Fernando Haddad tem uma queda acima da margem de erro de dois pontos percentuais. Foi de 38% para 35%. Continuando aqui. Opa, agora a gente passou já para outra tela. Vinícius Poit, do Novo, com um para complementar. Brancos e Nulos, como a gente disse, estava em 17%. Esse é o movimento interessante, que foi para 12%. E vamos voltando. Agora vai, hein? Agora vai. Fernando Haddad, agora sim. Agora temos que estar todo mundo, todo mundo que tem que estar nessa tela aqui. Fernando Haddad, de 38% para 35%, na comparação de 18 de agosto para 1 de setembro. Tarcísio Gomes de Freitas, de 16% para 21%. E Rodrigo Garcia, de 11% para 15%. Vamos rapidinho falar dessa tela, Márcio, aqui com o Renato? Interessante. Fernando Haddad tem uma queda, pequena, mas tem uma queda. E os dois candidatos que estão disputando a segunda vaga, subindo. Sinal daquele dado que a gente já mostrou aqui, fazendo um spoiler, que está saindo dos brancos e nulos. Claramente está saindo dos brancos e nulos, nem Tarcísio tirou voto do Rodrigo, nem Rodrigo tirou voto do Tarcísio. Eles cresceram basicamente em cima dos brancos e nulos. E o Fernando Haddad teve um recuo aí, um pouquinho acima da margem de erro. Mas não muda o cenário eleitoral efetivamente, a não ser pelo fato de que Rodrigo Garcia, como nós comentamos ontem na pesquisa da Quest, não está conseguindo capitalizar aí o fato de ser o candidato incumbente. O governador, exato. Quebrando essa escrita de governadores do PSDB conseguirem. Mas tem um detalhe interessante, só desculpa falar isso. O Márcio França também não conseguiu nas últimas eleições. Ou seja, esse incumbente que chega no meio do ano, ou seja, quem era vice, que efetivamente concorre, só o Alckmin conseguiu esse fenômeno. Porque ele tinha assumido mais um ano antes, em março de 2001, com a morte do Mário Covas. Já tinha disputado uma eleição para a Prefeitura em 2000, em que teve um desempenho bastante forte para um neófito em eleições majoritárias. Só que aqui, essa situação de Rodrigo Garcia em terceiro, neste momento, é mais ou menos a situação que o Mário Covas viveu na sua reeleição em 98. Havia um momento grave de segurança pública em São Paulo e conseguiu dar uma virada. Chegou na undécima hora, ali no segundo turno, contra Paulo Maluf, que chegou na frente no primeiro turno. Mas aí, com o apoio do PT de Marta Suplicy, Mário Covas conseguiu virar o segundo turno e ser reeleito governador. Para continuar a nossa tela, Márcio. Carol Vigliar, da Unidade Popular, 2%. Gabriel Colombo, PCB, tinha 2%, está com 1%. Vai aparecer o Vinícius Poit, agora não. Ainda o Altino Júnior, com 1% do PSTU. Edson Dorta, do PCO, haja candidato de partido pequeno, também com 1%. Elvis César, do PDT, não é um partido tão pequeno, 1% também. E aí, a gente vai para a próxima tela. Que já apareceu, é o Vinícius Poit. Que já apareceu, na verdade, que estava o Vinícius Poit com 1%. Quer dizer, bem pulverizado, se for somar todos esses candidatos, eles dariam 6, 7 pontos. Brancos e Nuno da Queda, só para a gente concluir os indecisos, 10%. Só um fenômeno interessante do Haddad, ele performa muito melhor. Ele performa em quase 6 pontos percentuais a mais na Grande São Paulo. Vamos lembrar que ele perdeu a eleição para a Dória, a sua candidatura de reeleição para a Dória, no primeiro turno. No primeiro turno. E hoje, o desempenho dele na Grande São Paulo é maior do que no interior do estado. Correndo o risco de errar aqui, puxando pela memória, mas até aquela eleição em 2016, o desempenho de Fernando Haddad na capital foi o pior do PT. Só foi superado depois por Gilmar Tato em 2020. Mas o PT vinha vindo ali em todas as outras eleições, com Luiz Arundina, com Marta Suplicy e o próprio Haddad eleito num patamar muito maior. É claro que a gente olha essa pesquisa para o governo do estado de São Paulo, mas a gente sabe que por trás desses candidatos há nomes nacionais. No caso de Tarcís Gomes de Freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar mais uma vez agora com o Thaís Arbex, que tem exatamente a repercussão no QG de campanha de Tarcís Gomes de Freitas. Thaís. É isso, Márcio. Falei agora há pouco, vou até pegar meu caderninho aqui, com o integrante da campanha do ex-ministro Tarcís de Freitas, agora candidato ao governo de São Paulo. E o que ele disse? Ele acredita que a eleição de São Paulo vai se replicar com a eleição nacional. Muito do que a gente já tem dito aqui na programação da CNN. Ele acredita que em São Paulo haverá um segundo turno e o segundo turno será entre Haddad e Tarcísio de Freitas. Qual que é a preocupação da campanha agora, neste momento, para fazer com que Tarcísio cresça ainda mais? É deixar bastante claro para o eleitor que Tarcísio de Freitas é, sim, o candidato de Bolsonaro em São Paulo, mas que os números deles são diferentes. E por que isso, Márcio? Porque Tarcísio de Freitas não está no PL de Jair Bolsonaro, mas sim no Republicanos. Essa é a principal missão neste momento. No QG interno da campanha de Tarcísio de Freitas, as projeções indicam que ele pode até empatar com Fernando Haddad, muito em breve. Os trequings diários feitos, aquelas pesquisas feitas pelas campanhas internamente, alguns deles já mostraram isso, já mostraram Tarcísio empatado com Fernando Haddad. Márcio? Fundamental acompanhar o dia a dia dessa campanha aqui em São Paulo. Essa pesquisa foi registrada e protocolada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ainda na região sudeste temos mais pesquisa, agora Minas Gerais. A gente vai ter Minas Gerais, Márcio. Deixa eu te falar rapidinho, também peguei um pouquinho de repercussão aqui da campanha do Tarcísio de aliados, de Tarcísio Gomes de Freitas, enquanto chega a nossa arte. Também muito nessa linha do otimismo que a Thais Arbex mencionando e nessa expectativa de que deu certo a tática de vincular mais fortemente o nome de Tarcísio Gomes de Freitas com o do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Lembrando que o presidente também tem vivido uma recuperação de eleitores aqui no maior colégio eleitoral do país. Marcio.